Música Gift Fair 2015 aqui na edição de agosto, sempre acontece aqui no Expo Center Norte, cidade de São Paulo, estou aqui no estande da Arte Móveis e o Alex, ele é um dos responsáveis da empresa. Alex, sabemos que a Arte Móveis trabalha com decoração, vocês estão localizados aonde? Fala um pouquinho sobre a Arte Móveis. A Arte Móveis está localizada em Porto Ferreira, há cinco anos já no mesmo edifício, a gente vem trabalhando com a linha de decoração, de móveis e decoração na verdade, a gente traz tanto os aparadores quanto os barzinhos, as mesas de apoio e também tem os complementos que são as bandejas para decorar um ambiente ou alguma necessidade especial de alguém. E o bacana é que eu vejo pelas peças que tem muito espelho, né? Isso, a gente foca principalmente na linha com espelho, na parte de laca, que hoje é um fator primordial nosso e também a gente traz a linha de alumínio e a gente acopla tudo isso aí formando a nossa linha, a nossa cara. Bom, como em todo evento vocês sempre trazem para o mercado lançamentos, né? Fala aí dos dois lançamentos, das duas linhas que vocês trouxeram aqui para o evento. Hoje a gente trouxe a linha Viena e a linha Sonata, que são duas linhas de aparadores onde a gente buscou em uma trabalhar na laca, como eu te falei, é um forte nosso e também no espelho. Então cada uma tem o seu estilo. Bacana. E tem algum contato, Alex, para quem quiser conhecer melhor a empresa de vocês, site, telefone? Tem o site, é www.artemoveisinteriores.com.br e o telefone é 3589-8935. O DDD de lá é? 19. O DDD 19, telefone na sua tela, o site também entra no site, vai ter todo o catálogo, os produtos lá. Liga aí o Alex, toda a sua equipe, olha, vai tirar suas dúvidas e vale a pena você conferir que são produtos de muita qualidade. Alex, muitíssimo obrigado e até o próximo evento que vocês vão fazer. Obrigado, El. O DDD 19, telefone na sua tela. O DDD 19, telefone na sua tela. O DDD 19, telefone na sua tela.